Brasil A circulação dos ventos favorece o aumento da umidade pela região nordeste hoje e todas as áreas ficam sujeitas a pancadas de chuva ao longo do dia, inclusive o sertão. Há risco de chuva forte em São Luís e principalmente em Salvador. No norte do país há alerta para temporais com grandes volumes acumulados. Em Manaus, máxima de 29 graus. No centro-oeste e no sudeste, o ar quente e úmido predomina. Faz sol, mas a partir da tarde podem ocorrer pancadas de chuva. A frente fria até se afasta do Rio de Janeiro, mas as áreas de instabilidade ainda provocam chuva frequente no estado e no Espírito Santo. Máxima de 29 graus em Vitória. Na capital paulista e em Curitiba, o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva hoje. Na região sul, o ar seco dificulta a formação de nuvens de chuva e o tempo fica firme em Porto Alegre, com 27 graus de máxima. Mayra de Ugeaimo, da Climatempo. Vem ser muito net e tenha ultra velocidade na sua casa. Só os nets têm a banda larga mais rápida do Brasil, comprovada pelos resultados do Speed Test. É ultra velocidade de até 240 mega. A família inteira fica conectada ao mesmo tempo. É internet que vai mais longe dentro de casa com Wi-Fi Plus, Wi-Fi mais potente. E os nets têm o exclusivo ponto ultra para jogar online em ultra velocidade. Vem ser muito net. Assine 120 mega por 79 reais por mês. Ligue 4004-8844 ou acesse net.com.br. Consulte condições de aquisição. Bandeirantes, a caminho do sol. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Das cinco às dez da manhã, na Rádio Bandeirantes, tem jornalismo indispensável para o seu dia. A prestação de serviço, bem quando você precisa. As notícias da manhã, informação necessária e opinião às claras. Pra você começar bem e encarar a jornada, é café reforçado e jornal Bandeirantes. Cinco em ponto, você sintoniza noventa ponto nove. Você se conecta e ouve no computador ou pelo aplicativo Bande Rádio no smartphone. Smart é você que se liga no jornal Bandeirantes. A segunda semifinal da Copa Sul-Americana, jogo que decide o confronto com o Atlético Paranaense, a final da Sul-Americana. Neste momento, Júnior Barranquilha e Santa Fé decidem a vaga em Barranquilha. Zero a zero, três minutos do primeiro tempo. O primeiro jogo foi dois a zero para o Júnior Barranquilha no campo do Santa Fé. Júnior Barranquilha que tem grande vantagem para a ir à final contra o Furacão na grande decisão da Sul-Americana. O quinto sinal marcou onze da noite, ponto final na edição desta quinta-feira do RB News, aqui da Rádio Bandeirantes. Comigo, Yuri Cavalieri e Cristiano Pãovec. Boa noite, Cristiano. Boa noite, Yuri. O RB News fica por aqui. Nós voltaremos amanhã pontualmente às dez da noite. Eu conto com a sua companhia. Um grande abraço. Até lá. Tchau. Tchau. Você ouviu RB News, na Bandeirantes. Oferecimento, Preçolândia, quarenta anos com tudo de melhor para a sua casa e os menores preços do mercado. Acesse preçolândia ponto com ponto BR. Esta noventa ponto nove FM é a frequência da informação Rádio Bandeirantes. Também pelo aplicativo Bandeirantes, no seu smartphone. Memória, memória. Grandes momentos da história, das artes, da música. O registro jornalístico de fatos marcantes. Informações compiladas pelo Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, que chegam agora até você. Memória, pesquisa, produção e apresentação de Milton Parron. Memória. Alô, São Paulo. Olá, Brasil. Está no ar mais um programa da série Memória. Assisti, algum tempo atrás, num canal de TV, nem me lembro qual. Um filme da década de 60, no qual Elvis Presley canta uma música antiquíssima, que já foi regravada dezenas de vezes. E, curiosamente, a cada nova gravação, ela aparece com um nome diferente das anteriores. E também com vários espertos assumindo a sua autoria. Ouvindo Elvis nessa música, me veio à mente, de imediato, as transmissões esportivas pela Rádio Bandeirantes, seus vários narradores e, em especial, o saudoso Pedro Luiz Pauliello. A música que me refiro foi ouvida em público pela primeira vez nos Estados Unidos e chama-se I've Been Working on the Railroad, 1870, por aí que ela foi ouvida a primeira vez. A tradução ao pé da letra, estou trabalhando em uma ferrovia. E o que tem a ver ferroviário com narrador esportivo? Bom, se você é ouvinte assíduo aqui da Rádio Bandeirantes, certamente você vai se ligar aí também. Uma de suas mais antigas gravações é de 1929, pela orquestra de Paul Trebany. Rádio Bandeirantes, 1529, pela orquestra de Paul Trebany.